Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristina Oliveira e hoje eu venho trazendo mais um vídeo sobre a Betano e com forma de você ganhar dinheiro grátis. Isso mesmo, sem colocar nenhum centavo aí na sua carteira, você pode ganhar algum dinheiro dependendo da sua sorte, né? A primeira forma é caso você já tenha feito algum depósito, né? Nos últimos sete dias você tem direito a rodar a roda da sorte aí durante sete dias consecutivos e tentar a sorte, né? Sempre dá alguma coisinha, às vezes mais, às vezes menos, eu tô rodando a minha aqui, dessa vez deu um valor bem baixinho, mas às vezes dá um valor considerado. Ah, tá, aí vocês me falam, mas não era, Cristina, sem investir nenhum centavo? Sim, também existe uma forma de você ganhar alguma coisa aqui na Betano sem fazer nenhum investimento, nem mesmo nenhum depósito. E hoje, no dia 27, na segunda-feira, a Betano disponibilizou aí 30 rodadas grátis do Big Bass. Isso mesmo, você não precisa fazer nenhuma aposta. Normalmente, esses aqui dão 50 giros, 30 giros, quando você faz uma aposta aí de 100 reais, pelo menos, né? E hoje, na segunda-feira, dia 27, não é necessário fazer nenhuma aposta. Então, basta você vir aqui, entrar e já fazer seus 30 giros e vai dar alguma coisa, alguns centavinhos ou 40, 50, 60 reais. Isso aí vai depender da sua sorte. No meu caso, eu ganhei 1,90, se eu não me engano, tá? Mas é sempre uma forma de você ganhar um dinheiro, né? Tentando a sorte. Eu já ganhei até 40 reais aí nessas rodadas grátis que a Betano dá quase todos os dias. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você não se inscreveu ainda na Betano, ainda não tem um cadastro na Betano, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link aí pra você fazer o cadastro e já começar ganhando aí 30 reais em apostas grátis. E ao você se cadastrar e fazer o seu primeiro depósito aí de um valor qualquer na Betano, a partir de 30 reais, se eu não me engano, você ganha o valor dobrado do que você depositou. Por exemplo, se você depositar 100, você vai ganhar 100, mais os 30 reais de bônus aí por utilizar o meu link que tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E além disso, você já vai começar aí, se você se cadastrar hoje, na segunda-feira, dia 27, também vai ter a chance aí de ganhar o Big Bass, os 30 giros no Big Bass. Além disso, também no primeiro dia que você faz o depósito, você também já tem o direito à roda da sorte. Então, são várias opções pra você ganhar dinheiro aí. Tenho certeza que com todas essas opções, vocês vão ganhar um valor legalzinho aí, tá? Então, se você se cadastrar, se você utilizar o Big Bass, os 30 giros grátis hoje, volta aqui no canal, fala aqui nos comentários quanto que você ganhou, se você teve sorte hoje, se você não tem, o que você utiliza de estratégia pra ganhar dinheiro aqui na Betano, tá bom? Deixa aí seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!